Música Muito bom dia galera, estamos partindo para o segundo dia de prova do campeonato brasileiro de parapente com o governador Baladares Previsão, prometo mais um bom dia de voo, vamos ver o que vai rolar aí Música 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 Obrigado Música 304 quilômetros da decolagem, o start está mais ou menos 4 Música 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 Música